Vamos jogar gameplay de PUBG Lite pessoal Começar aqui a partida Eu sou brasileiro, mano É o que, cara? Entendi nada Eu sou brasileiro Ah, show, show Eu sou brasileiro Eu sou brasileiro Eu sou brasileiro O Brinão Porra, entendi, cara É, não, pô Aqui é PER, tá doido? Marca aí, pô Na cave Na cave Fica aí na cave Bora, bora, bora Que vergonha então, ó Ai, 3 Mano, não tem nada aqui, porra O que a gente vai fazer aqui? Oh, a cave! Dentro da cave! Dentro do buraco, pô! Os caras... Os caras estão caindo no buraco! Cai fora os caras! Ah, eu morri, caralho! Vai morrer não, pô! Calma! Olha o maluco! Eita! O maluco já caiu! Tu viu? Eita, porra! Tô aqui já, velho! Tô aqui dentro do buraco! Tá aí! Me ajuda aqui, pô! Bate na borda! Boa, Elias! Tem dois aí! Tem dois! Atrás de mim! Boa, Elias! Boa, boa, boa! Boa, boa! Tem outra ainda! Eu tô com uma... Uma doze, porra! Que merda, cara! Mas é boa que tu pegou os caras de pé! Ei, tem outra aí! Sim, sim! Eu vou te ajudar aqui, peraí! Vou te ajudar esse GG! Olha lá, Augusto já se fudeu! Valeu, 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 valeu! Valeu, valeu, valeu! Nós não estamos juntos! Alguém já perdeu a vida ali! Foda um cara! Ele tá ainda aí! Valeu! Nós aqui na porta, né, galera! Vamos entrar aqui logo! Pode vir, pode vir! Ai, tá vindo pra cá alguém! Ai, tá vindo pra cá alguém! Eu também! As caixas, eles estão aqui! Caralho! Eu também fazia morrer! Agora olhar aqui fora todas as casas! Pra gente não passar batido! Vamos lá! Eita! Estamos bem longe da zona! É! Eu tô aqui fora esperando vocês! Quando vierem! Beleza! Vamos cair fora! Vamos cair fora! Vamos cair fora o GG! Bora logo! Todo mundo! Bora! Tem que pegar pelo menos uma... Uma bandagem! Bora ver se tem uma bandagem aqui! Ó, eu tô fudido aqui também! Quase sem nada, mano! Ó, eu prefiro dar tudo de explorar! A bomba, pô! Tem que pegaram tudo aqui, mano! Tô a 600 metros da safe lá, ó! Eita! Vamos embora! Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Parece que a gente acha um carro! Tem! Achou nenhum carro aí não, Rodrigão? Por aqui não, até agora! Pior que eu não posso enfrentar ninguém! Achei uma moto aqui! Cara, onde eu tava aqui na casinha tem duas armas! Uma A12 que eu deixei lá e tem uma outra que eu acho que é uma AKM, se eu não me engano! Ah não, mas tá de boa! O negócio é só uma bandagem! Eu peguei uma moto aqui, vou procurar um carro pra gente com essa moto! Beleza! Claro! EÊ não se員! Am animals! Hey! Just komms! Lá tem gente para você somente que‧ Vou procurar uma balada! Lá tem gente proendido! Achei um carro, achei um carro, vou voltar Achei? Carro meio pudre, mas enfim, tô voltando, tô voltando Enfim, tá andando, tá andando Tá andando ainda Vamos correndo, Rodrigão Segura que eu tô voltando Olha lá o mano Salvamos, salvamos, salvamos Bora, cara, cara Vai, velho Bom, esse carro é muito ruim, mas é melhor do que não É, mas não é que torne Meu ponto lá na frente tá a 200 metros agora, amarelinho Beleza, beleza, vou lá Opa, provavelmente tem gente aqui do lado Dá-lhe tiro, dá-lhe tiro Aí vai, vamos pra lá Descarrega aí, descarrega Descarrega aí, descarrega Descarrega aí, senhor Dá uma farmadinha aqui, galera Ficou bem liso Aqui na porta do diretor tem colete nível 2, quem quiser Estou com nível 2 já aqui, nível 2 e capa nível 2 Estou com nível 2 já aqui, nível 2 e capa nível 2 Opa Opa Essa... Zona vermelha do cacete Só em cima de nós Ai, tão maluco Ó, tem uma cara Tem uma cara aqui, ó A 98 Pra quem gosta aí de... Pra quem gosta aí de... Ação e aventura Opa 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 Perto de nós, hein, amigo É o tipo Perto de nós Eita A gente tá na zona vermelha Melhor ficar do lado de dentro Eita A gente tá na zona vermelha Melhor ficar do lado de dentro Porra A zona Porra, bora, bora Cadê o carro? Não sei Tá por aí Tá pra esse lado aqui, número 4 Pra direita da gente, ó Beleza, beleza Cadê? Ô, caralho Tá ali Tô indo, tô indo Tô chegando, calma aí Tô chegando, calma aí Beleza Tá A gente vai ter que dar uma volta pra chegar lá, viu Porque a gente tem que pegar uma ponte Beleza Caralho Verdade Desce, velho Meu Deus Dá pra descer bem na frente, a gente, logo Freia, porra Calma Calma, Tchê Pô Acabei ficando Só dar uma aplicadazinha aqui Caralho, mano, já usei uma bandage e um medkit Bora Eu tô enxergando aí, que sem querer eu saí do carro, cara Tô chegando Eu vou morrer, porra, vamo Tô aqui, tô aqui, tô aqui Alguém dirija aí Alguém dirija aí Alguém dirija Vai ali Bora, 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 bora Caramba Tem que ter muita sorte pra passar aqui, cara Esse carro é uma bosta Esse carro é uma porra 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 Meu Deus do céu, ele não vai subir esse morro Vamo Vamo andar lá Vou tentar fazer a volta Pelo menos aqui já é seguro É, é seguro Eu marquei um ponto bem na frente da gente ali no amarelinho, ó 140 metros a gente tá de lá Tenta descer e subir do outro lado pra ver se dá Beleza, nice, calma Vamos dar uma farmadinha aqui Tem um carro aí, ó Dois carros aí, ó Opa Filho da puta Tem outro atrás, tem outro atrás Morri, morri, morri Caralho Tem outro atrás Falou Falou Deve ter outro Deve ter outro Caralho, mano Que zona Caralho, aqui tá Deve ter outro Que zoeira, mano Cê é louco Tem dois Tem um cara lá na pedra, ó Na pedra, lá Na pedra Se for pra trás da pedra Na frente do cara Do GG aqui No 50 No 50 No 50 Tá atrás da pedra Pô Evacua aí Evacua aí Evacua aí Por quê? Vou tentar entrar aqui Porra Ele vai morrer, cara Tô indo, ele tá atirando em vocês aí Ó lá ele Atira, porra Atira, porra Atira, porra Não taca a catena Não taca A catena não taca Aí, pô Porra Meio, caralho E aí ele mirou em mim ainda Filha da porra Porra, mano Porra, que zona, mano E aí, pô Eu te avisei ainda Tem um atrás de ti Não sei se tem pelo menos uma vida aqui Valeu, galera Boa Valeu, valeu, mano É uma SKS aqui Eu vou trocar Eu vou querer Eu vou querer boazinho Tá aqui nessa caixa Que tu matou SKS e o carregador Tem um carregador pra ela aqui Dentro dessa Dentro dessa outra caixa Caralho, acho que é bom a gente já ir preparando pra subir de novo Bora, agora já tem carro melhor O nosso tá fudido já ali também, ó Beleza, beleza Vamo lá Tão um carro Já tem o mesmo carro pô Só mudou a coisa Tem um terceiro carro ali Qualquer coisa Ah, vamos Eu marquei um ponto pertinho de lá do lugar Que vai fechar total praticamente Ó, 200 metros que a gente tá Vamos aí O macaquinho em cima dele também Chega lá, galera Ó, o cara aí na frente atropela Eu tenho um carro aí, atropelo o cara lá Para, para, para O cara tá lá na frente, atrás da árvore Epa, filha da puta Dá uma curada aqui Olá, tá dando a volta Filha da puta Caralho Isso aqui tinha morrido Que arma que esse porra tava usando aqui Força do cacete A gente vai já olhar Vou correr aqui Oh, mochilinho nível 3 O jogo tá bom X4 pra gente X4 pra gente O KM e o M116 Ó, porra Já vamos Tá sem pneu o carro por isso Na hora Onde a gente marcou que tá safe mesmo Já passa um pouco, é bem na frente Melhor até parar por aqui Melhor até parar por aqui Que na equipe Ó, tem distância Esperando a gente Vai em frente, vai em frente Pode ir, pode ir Caralho, o cara tava aqui Valeu, galera Valeu aí É, emboscado Valeu aí Valeu aí